Música Condomínio não pode ajuizar a ação de danos morais contra moradores. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Um condomínio em São Paulo pediu indenização por danos morais imateriais contra moradores que realizaram uma festa, mesmo com uma ordem judicial impedindo o evento. O condomínio alegou que além de ter ficado vulnerável com pessoas desconhecidas, circulando entre os moradores, o som alto incomodou o grande número de condôminos e pacientes de hospitais da Redondeza que tiveram que ser sedados por causa do barulho. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou os donos da festa a pagarem 249 mil reais por danos morais. Mas eles recorreram ao STJ alegando que o condomínio não poderia receber indenização por não possuir personalidade jurídica. A relatora, ministra Núcia Andrigue, frisou que os fatos descritos são inegavelmente lamentáveis, repulsivos e estarecedores, mas salientou que a pretensão de obter indenização de danos morais em favor do condomínio limita-se aos condôminos que se sentirem realmente ofendidos, não refletindo pretensão do condomínio em si, enquanto o complexo jurídico de interesse de toda a coletividade. Este advogado explica que o Código Civil deixa claro quais são as pessoas jurídicas de direito privado e o condomínio não está entre elas. O artigo 44 do Código Civil elenca quem são as pessoas jurídicas de direito privado que têm personalidade jurídica, ou seja, são associações, empresas, fundações. O condomínio não tem personalidade jurídica, logo, ele não faz jus a danos morais, porque ele não tem uma personalidade pró-sociedade, ele só administra bem os interesses interna corporis, ele administra bem os interesses dos donos daquelas unidades que operam o condomínio. O advogado reforça, conforme entendimento do STJ, que cada morador pode ajuizar individualmente a ação para reparar os danos morais e o condomínio impor sanções administrativas ao condomínio. O que cabe realmente é tutelar através de multa, através de expulsão, através de uma ação de dano moral coletivo dos condomínios afetados pela condutante social.